Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês essa isquinha aqui, deixa eu tirar ela da ponta aqui para mostrar com mais qualidade para vocês Essa aqui é a Extreme Lurie da Lizard Fish, uma isca com custo-benefício praticamente sem igual no mercado Hoje que eu estou gravando esse vídeo, essa isca está lá na loja a R$12, pode ser que você veja esse vídeo daqui um bom tempo Pode ser que tenha aí um reajuste ou alguma coisa assim, mas é uma isquinha muito barata e que pega peixe Vou mostrar para vocês, é uma isca, se você reparar, com a barbela reta, chapada, com o biquinho aqui É uma isca para você trabalhar extremamente só na chamadinha mesmo, vou mostrar isso para vocês Não é uma isca nadadeira, não tem qualidade de nada interessante, mas para chamadinha é violentíssima Tem um ratlin bem legal, tem um ratlinzinho bem forte, bem legal, bem bacana É uma isquinha para você fazer chamada e como a gente sabe, todo mundo sabe aí, o robalo é um peixe que gosta demais de chamadinha Deixa eu só tirar aqui que ela roscou um pouquinho na luva Então essa aqui, cor Fire Tiger, Extreme Lure, é uma isca parecida aí com a Papa Todos da KV, Baba Black e assim por diante Essas iscas que lembram um pouco assim, uma crankbait, mas não é uma crank, ela é com a barbela chapada, né, reta Uma barbela bem reta, a isca é legal, vocês vão gostar bastante Para essa pescaria eu estou usando aqui, ó, Fluor Carbon Lizard Fit 033, linha Midori da Dyson Vara Lock, essa aqui é uma 3 a 7 libras e carretilha Shotokan, a máquina Carretilha que arremessa sozinha praticamente, essa aqui é da nada de boa Lembrando que essa vara aqui é uma vara de encaixe, tá, é uma vara de encaixe O encaixe é no cabo, o que facilita demais, porque você não perde a ação da tua vara Isso é muitíssimo bacana Vamos lá, deixa eu só regular aqui a carretilha para a gente não ter problema com cabeleira e nem nada Deixa eu ver como é que está E vamos começar a bater aí, vamos ver o que a gente consegue achar para vocês Deixa eu só mostrar antes para vocês, aqui mesmo, que está mais fácil Olha, jogar bem pertinho, para vocês terem uma ideia É uma isquinha, ó, ela fica nessa posição e você vai trabalhar assim, ó, chamadinha, ó É isso aqui que você vai fazer Dá uma filmadinha na minha mão, para o pessoal ver É bem simplesinho, eu vou jogar lá, ó, olha só Você pode ir intercalando, um toque, dois Agora, se você nadar, vou mostrar para você, não é uma isca nadadeira É uma isca para você trabalhar dessa forma mesmo Se você querer puxar ela, nadar, para ela rebolar e tudo mais Ela não tem essa qualidade, porque a barbela é chapada É uma isca realmente para você fazer introdução, né Chamar a atenção do pesqueiro Principalmente aquele dia quando o peixe está bem manhãozão, né Se você querer nadar, olha o que acontece, ó Se você nadar, ó, ó, se você puxar bem devagarzinho, ela ainda nada, tá vendo? Se você puxar um pouquinho mais, ela já empana Não é uma isca para isso Eu sempre comento com vocês, vocês têm que usar a característica principal da isca ao seu favor E não querer impor à isca aquilo que você quer fazer Entenda como é que a isca trabalha e faça do forte da isca o forte na tua pescaria Bora para a água, vamos ver o que a gente consegue achar para vocês Vamos lá, vamos posicionar o barco aqui Vamos bater essa lateralzinha aqui, ó Essa lateralzinha aqui, ó Essa curva todinha aqui, ó, está lá embaixo Ah, mostrar daí Galho pra caramba, lembrando, a maré está bem alta, né Agora deve ser o quê? Uma seis e meia da manhã, mais ou menos E a maré está bem alta E era para a maré estar bem mais baixa, mas choveu muito de noite, né O que acabou fazendo com que essa maré ficasse assim, ó Desse jeitão aí, muito, muito alta, né Então você pode ir trabalhando ela com um toquinho assim, ó Bastante toque de ponta de vara, bastante mesmo Toque de ponta de vara e principalmente a chamadinha É uma isca que funciona muito bem Vocês vão perceber que vai pegar peixe Mas você tem que usar essa característica dela Toquinho curto de ponta de vara, bastante toque E bastante chamadinha Trabalhando assim Você tira o proveito máximo que a isca te dá, tá Lembrando que esse tipo de trabalho Acaba mesmo fazendo com que a garatéia enrosque um pouco mais na própria isca Mas faz parte Vamos batendo aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa bacana para vocês Se passar por um peixinho E você estiver trabalhando ela direitinho O peixe sobe sim, tá Ó, afundei ela um pouquinho mais Dando bastante toquinho Ela nada bonitinho E é uma isquinha Baratíssima Baratíssima É o tipo de isca que você consegue comprar aí Todas as cores, né Porque dá para você comprar com facilidade É uma isca barata Doze reais de isca, é E você consegue fazer, imprimir o trabalho Nadar Toque curtinho Pouco recolhimento Aí funciona Se você só recolher Ela empola, tá É uma isca que você trabalha praticamente na superfície É uma isca que você vai ver o peixe atacar O que faz ela ficar interessante, bacana, né O pessoal gosta de ver o peixe atacar Dá muito mais emoção na pescaria, na verdade, né E você consegue imprimir um trabalho bem legal Com um toquinho curto Ó, bateu o peixe, ó Bateu o peixe A gente está jogando naquele cantinho ali, ó Ó, ela nada bem bonitinho, né Você só tem que saber trabalhar ela Toque curto e pouco recolhimento Aí ela nada legal E o preço, né Uma isca bem baratinha Ó, bateu o peixe de novo, ó Ó, bateu de novo Vou jogar ela de novo Terceira açãozinha Em menos de 40 metros Uma isca barata e funcional, tá, pessoal Ó, bateu o peixe de novo Não quis saber Tá meio manhãozão, né Não, o danado está meio manhãozão Ó, bateu o peixe de novo, ó Ó, bateu o peixe de novo, ó Pegou, ó É uma isca Pra resolver teu problema, tá Você vai conseguir fazer a pescaria Com um custo bem baixo Você consegue comprar todas as cores Dessa isca aqui com facilidade Se eu não me engano Essa isca aqui Ela tem só quatro cores, viu, pessoal Você compra as quatro cores Vai gastar 50 reais Ó, bonitinho aí, ó Vamos lá Você vê Andamos aí 50 metros Devemos aí, sei lá Sete, oito arremessos Que seja, dez arremessos Bateu quatro peixes Pegamos um Uma isquinha de 12 reais Tá vendo? Só aqui mesmo no Espaço Pesca Eu mostro pra vocês opções Baratas E que funcionam, né Vamos lá Vamos continuar Isca Extreme Lure Da Lizard Fishing, tá Opção Pra quem quer gastar pouco Mas quer fazer uma pescaria interessante E o peixe batendo lá dentro Acabou de dar um rebojão bem grande Lá, bem lá dentro Vou tentar aqui nesse cantinho Ó, bateu o peixe, ó Vou jogar de novo Não quis saber não Tentar aquele canto ali agora Ó, já pegou Menininho Mas tá aqui, ó Ó o tamanho do bichinho Você vê, pessoal Você consegue pescaria com material barato Desde que você saiba que o material é barato Mas funciona O material é barato Mas tem um forte Sabe o que fazer com ele, né Volta pra lá, vai Vamos ver se a gente pega o maiorzinho Ó, tem peixe embaixo dela, ó Pegou Mais um anãozinho Mais um anãozinho Peraí que eu vou ajudar você Pegou em dois lugares, né Peraí mostrar para vocês é uma esquinha barata barata custa 12 reais hoje né daqui alguns anos você pode estar vendo vídeo aí pode ser que o preço esteja um pouquinho diferente essa aqui é a extreme lure da lizard fish é uma isca barata e se você souber trabalhar ela na chamadinha ou um pouquinho bem curto dando movimento para ela eu mostrei para vocês que vocês conseguem fazer uma pescaria boa com bastante ação bastante ação e pegar piche aí se entrar um grandão dá para tirar dá para tirar que agora até não é tão fraco assim e é uma esquina que também não é tão pequenininha assim o peso de arremesso é até bem legal tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo todo esse material inclusive a isca eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aproveita aí vai lá dar uma olhada tem as cores bem legais se é uma esquina que você consegue ter na caixa tranquilamente que ela é bem 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 baratinha valeu pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixa de dar aquele like para gente valeu até o próximo vídeo valeu e aí e aí